Um passo de cada vir, para a meta se cumprir E com o passar do tempo a meta é evoluir Faço grana, compro ouro, prazer é o pose do rodo Fiquei rico, muito novo, cada hit é um estouro BMW X5 na aula de carro, bicho favelado muito rico, sempre sob meu destino Vários contra minha vida, mas mostrei na disciplina, ajudando quem precisa e orientando meus gria Deus sabe da minha luta e de tudo que eu passei, vive essa vida de rei, curti no angra dos reis Cortando uma arma, meu muito novo, lá na favela do rodo, traça anti calibre grosso E elas perdem quando vir o pitbull, nós tá de chefe, elas querem o pitbull Nós é o trem, multiplicando a de cem, minha família tá bem, agradeço a Deus, amém Essa é a tropa do mantém, nós só vale o que tem A danadinha vem que vem, ela gosta de usar feio E tipo se ela tem, multiplicando a de cem, minha família tá bem, agradeço a Deus, amém Essa é a tropa do mantém, nós só vale o que tem A danadinha vem que vem, ela gosta de usar feio E tipo se ela perde quando vir o pitbull, nós tá de chefe, elas querem o pitbull Vem da zona sul querendo crime, sabe que o pose é sem limite Vida de artista que eles piquem, depois da aula vem pra suíte Nós é o trem, multiplicando a de cem, minha família tá bem, agradeço a Deus, amém Essa é a tropa do mantém, nós só vale o que tem A danadinha vem que vem, ela gosta de usar feio E tipo se ela tem, quando vir o pitbull, nós tá de chefe, elas querem o pitbull Vem da zona sul querendo crime E tipo se ela tem, quando vir o pitbull, nós tá de chefe, elas querem o pitbull